Oi pessoal! Hoje eu vim aqui fazer cookies da Catarina e do Robinho do canal Delícias com Paizão. Gente, a Catarina é uma fofa, ela tem 4 aninhos e ela ensinou a fazer um cookie de M&M's que me pareceu estar delicioso, né Lili? Então a gente vai reproduzir essa receita, ó, eu já tô com ela aqui, toda anotadinha passo a passo. Então sem muita demora, vamos começar! Primeiro a gente vai adicionar a manteiga em ponto de pomada, então ela fica assim, mais ou menos, ó, tipo uma pastinha, sabe? São 100 gramas de manteiga, vai Lili, pode pegar. Ela fica tipo pasta de dente, como disse a Catarina, né? Isso, parece uma pasta de dente. Pasta de dente. Agora eu vou adicionar o açúcar. 120 gramas de açúcar. Agora a gente vai mexer bem pra misturar e pra transformar isso aqui, ó, em uma pasta. Mexe bem, Lili, mexe bem, eu seguro tu mexe, vai. O meu maior medo é de grudar na colher. Aí a gente faz assim, ó, eu vou seguir a dica do Robinho, que ele fez assim, ó, amassa a manteiga, ó, eu também não saberia misturar isso se eu não visse o vídeo. Amassa bem a manteiga, tá vendo? Ó. O cheiro do açúcar é meio ruim. Tu acha? O legal dessa receita é que nada vai na batedeira ou liquidificador, né? Tudo na mão. É, tudo na mão, não tem muita coisa pra levar depois. A gente, agora a gente vai colocar os ovos. Isso, mas antes de colocar o ovo, a gente tem que misturar, tá bom? A Lívia vai quebrar o ovo, porque ela adora quebrar o ovo. Será que toda criança adora quebrar o ovo, igual a Lívia e a Lara? Nossa, não sai nenhuma casca. Muito bem! Tem outra coisa? Isso, pode bater. Sai bater? Sei. É isso aí. Fala pro pessoal o que tu vai fazer. Gente, quando eu terminar aqui, eu vou adicionar todo esse negócio aqui do ovo aqui dentro. Tá certo? Tá certo. Gente, agora eu já terminei aqui e eu vou adicionar todos esses ovos aqui. Esses ovos não, esse ovo, né? Porque era um só. É um só. E ela vai misturar bem, enquanto isso eu vou adicionar meia colher de chá de baunilha. Eu tenho muita dificuldade pra saber o que é colher de chá, porque eu uso qualquer colher pra qualquer coisa. Então eu vou usar essa pequenininha, assim, né Edgar, tá bom? Tu acha que isso aqui é meia colher de chá? É. Então vai lá. Vai, mistura aí, Lívia. É essência só pra dar cheirinho, mãe. É, dá um cheirinho, dá um gostinho de baunilha. Gente, agora eu vou adicionar o chocolate em pó. Todas as coisas, igual a gente passar com o chá, pra sentir o cheiro. Vai. Eu ia fazer toda essa encoberta, mas ainda tem. Pronto. Gente, agora eu vou adicionar a farinha. Aos poucos. Aos poucos. Lá no canal Delícias com Paizão, a Catarina mandou tudo de uma vez. Deu certo, mas a gente vai reparar o erro nesse vídeo. Então vai lá, Lívia, aos pouquinhos. Gente, eu não sei se vocês já fizeram doce de leite ninho, mas eu acho que a textura é bem parecida. Ó, é tipo uma textura de... Posso mexer agora, irmão? Pode. Coloca o restinho. A mãe vai mexer e depois tu mexe com a mão, tá? A gente vai fazer as bolinhas. Gente, é uma questão de docinho, só um pouquinho mais dura. Vai, Lili, bota aí. Ui, é cansativo. Quer que eu dê uma força aí? Quero. Vou entrar em cena agora. Não sobrou nada. Vai, larga lá. Dá um sorriso. Ô, Lili, acho que dá pra virar tudo agora. Ui, é muito. Quer mais esse restinho? Quero. Então, volta à cozinheira. Mete a mão. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu limpar a colher. E já vai esmagando aí, Lili. Vai, esmaga aí, Lili. Ai, é gostoso. Agora a gente adiciona o sal e o bicarbonato. Agora mistura? Exatamente. Com o quê? Com a colher? Pode ser com a mão. Com a mão. Pode meter a mão. Eba. Gente, o difícil foi controlar elas pra não comer isso aqui, ó. Ah, que chocolate gostoso. É um chocolate belga. Mas não precisa controlar o papai. Papai gosta bastante. Olha, não vai ser um cocôzinho. Agora é hora do mais delicioso, o chocolate. Gente, a massa ficou assim, ó. Não fica grudenta, vê. Parece uma massinha de modelar mesmo. Mas a gente não vai modelar ela agora, porque agora eu vou levar pra geladeira por 30 minutos. E segundo o tutorial do Robinho, esse passo é essencial. Então a gente vai levar na geladeira pra descansar a massa e voltamos já. Já se passaram meia hora e ó, ele ficou mais durinho assim. Agora a gente vai fazer bolinhas. Vamos pesar aqui na nossa balancinha pra tentar fazer tudo igual. Não pesar. Então, é assim ó, a gente vai fazer uma bolinha. E como aí tem manteiga, não precisa nem untar nada a mão, não precisa passar margarina nem água, porque ele não gruda. Vamos ver, Lívia. Olha, o dele deu 30, o nosso deu 29. É isso aí. Tá, Lívia, nós vamos fazer bolinhas desse tamanho. Aí a gente vai colocar aqui, ó. E vamos dar uma amassadinha desse jeito, coisa de leve, ó. Bem de leve mesmo, porque depois ele vai esborrachar no forno. 26. Tá bom. Agora a gente tá com um ajudante aqui. Vem cá, Larinha. Pra enrolar os cookies. Oi. Depois ela vai fazer o vídeo dela, gente. Sim. Gente, pra finalizar esse cookie, nós vamos colocar M&M. Vamos lá? Vamos. Primeiro eu vou usar o verde. Tá. Uau, aqui é o brasileiro. Olha, gente. Ela fez tudo amarelo, tudo verde, tudo azul. Foi de propósito, Lívia? Gente, então, ficou assim o cookie. Cuidado pra mim, porque a gente vai colocar no forno de 10 a 15 minutos. Então, assim, tem que cuidar porque ele é de chocolate, então se queimar você não vai ver. Então, tem que ser de 10 a 15 minutos, a hora que ele esborrachar um pouquinho, tá pronto. Beleza? A gente já volta. Ficaram prontos. Agora, gente, como tá a primeira vez que a gente fez cookie, ó, eu não sei se eu deixei o tempo certo, mas eu acho que ele vai endurecendo, ó, ele ficou meio molinho. E eles se uniram quase aqui, ó, quase ficaram um bolo. Então, ou a forma teria que ser maior ou duas fornadas, mas eu acho que ficou muito gostoso. Então, ficou pronto assim, ó. E agora a gente vai experimentar. Ainda tá um pouco quentinho, mas já tá ficando durinho. Eu quero esse daqui. Pega. Ó, ficou cheiroso. Hum. Bom demais. Manda pro papai. Gente, aprovadíssima essa receita. O que que tu achou, Olivia? É bom? Vai levar de lanche amanhã? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei essa receita. Pra vocês conferirem a receita original, de onde a gente pegou. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Delícias Com Paizão, esse é o canal. Se inscrevam lá. Se inscrevam aqui também. Deixa like. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.